Música Winner se prepara para o seu comeback. Os meninos já gravaram dois videoclipes novos em Estocolmo, na Suécia. A gente viu o clipe de The Light, a música de debut das meninas do The Ark. Teve debut das meninas do Twice, com o clipe de Like or Ah. O Unique, em comemoração a um ano do grupo, lançou o clipe para Best Friend. Acton Musician lançou o clipe para Like Canadá, em comemoração ao Hangul Day, o dia do alfabeto. A gente viu algumas prévias do novo trabalho da You. O Top Dog fez seu comeback sem dois integrantes, o Gon e o Kiro, com um clipe para The Beat. O rapper Benzino lançou um clipe super criativo para Break. O Zico lançou um vídeo bem curto para Yes or No. O Vix anunciou que tem gravado o próximo álbum e que o retorno deve acontecer em novembro. A gente viu o Dance Practice do If You Do, do Got7. A YG Entertainment disse que não sabe por enquanto, quando o 21, por quanto tempo o 21 vai ficar parado. Mesmo eu errando, eu consegui! Vamos ver se as pronúncias estão certas. Escrevam aqui nos comentários se eu errei alguma pronúncia, porque se eu errei, eu tenho que pagar prenda, né?